Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, o bosque está em perigo. Precisamos dos Pélibs. Por que estamos brigando mesmo? A rainha da lua me contou. E sua força deles pode deter os gigantes. Vem logo. Pélibs. Tão longe, tão perto. 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 Nós vamos encontrá-los e descobrir a resposta. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri